Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponte, região da Tailândia, cara, faz tempo que eu não entro aqui Entrando aqui pra trazer aqui uma novidade pra vocês, que já está disponível aqui e que com certeza amanhã chega aqui pra nós, tá? Vamos ver o que que é? Já vai aparecer o bannerzinho aí, olha só, cara, o que que chegou aqui e tá chegando pra gente Shadow Combat, o que que se trata é isso, mano? Isso aqui é um novo passe de Elite, cara Aqui no servidor da Tailândia já está disponível a pré-venda dele e a gente vai ver aqui a quanto que ele veio aqui, mano Ele veio a mil diamantes aqui, então provavelmente pra gente no Brasil vai chegar a mil e duzentos diamantes, né? Vamos aguardar aí pra ver, aqui infelizmente eu ainda não consegui traduzir, tá? Porque tá escrito em tailandês, tá? Aí não dá de entender, mas já dá pra gente ter uma base aqui desse novo passe de Elite, né? Passe Elite Pass Season 20 Aqui a gente já tá vendo que é skin, né? Masculina Cara, eu achei muito bacana, é um estilo ninja, né? E a gente pode ver que é um ninja mais trabalhado, né? Com armadura e tal, a espada aqui atrás Cara, eu vi já um vídeo aí mostrando do Cougar lá Não vai ter como eu trazer aqui, mas eu vou deixar o link do vídeo aí do Cougar na descrição, caso você queira ver Onde eles mostraram todos os detalhes do passe de Elite Em breve eu vou estar trazendo aqui o vídeo também mostrando todos os detalhes Vou tentar comprar ele na pré-venda, até porque também eu coleciono as katanas aqui em todas Com todos que já lançaram por enquanto eu tenho Pelo menos é o único item que eu tenho por enquanto todos, né? Que é a katana vermelha, que é a outra katana, são só duas katanas Mas eu tenho as duas, cara Então eu tô querendo muito pegar essa aqui também Que é de pré-venda, né? Quem sabe, né? Vamos ver aí Então, e aqui é a skin feminina A feminina, cara, por mais que eu não jogue com a feminina Mas eu achei muito bonita também Mas eu queria mostrar pra vocês era mais ali a skin banner E vamos pro 29º baú do tesouro do pirata Mano, o penúltimo baú do tesouro do pirata Que ele vai estar situado aqui, eu vou te mostrar pra vocês aqui no mapa Tá, deixa eu abrir aqui Perdesura, ó Tá bem aqui, ó Isso aqui é um rio Isso aqui é uma estrada, mano Tá no local bacana, tá fácil até Dá de cair direto lá e já ir pegar Porque não tem nenhum local que tenha arma tão próximo Então o que vai dar pra gente coletar Antes que a pessoa que pegou a arma chegue lá Beleza? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Falar a respeito também Deixa eu pegar aqui a imagem Deixa eu ver se tá aqui fácil pra eu mostrar pra vocês Mas de qualquer jeito eu vou colocar aí na tela É a respeito de janeiro 1º de janeiro, mano Vai ter muita novidade, muitos eventos Entre eles tem aqui Essa imagem que vazou lá no No Facebook Do Free Fire De Taiwan Mostrando esse calendário aqui, ó Do dia 1º de janeiro Das 10 até as 14 horas Vai tá aí disponível O modo aí, ó De lança granadas, mano Eu esqueci o nome desse modo Mas é o que você Pega só lança E a botinha de salto, tá? E das 14 até as 6 horas da tarde Das 14 às 18 horas praticamente Vai tá aberto o modo Faca voadora de novo E das 18 até a 1 hora da manhã Isso aqui me parece ser Aí um modo sem perca de ponto Parece, entendeu? Squad, ali tem um squad Pode ser um squad Pode ser um modo contra squad Diferenciado Não sei bem o que que é E também vai ter a chegada Do novo mapa Kalahari Que nem eu falei no último vídeo Beleza? Vamos lá, galera Vamos cair aqui Então, deixa eu pôr aqui Já estamos aqui no mapa de purgatório E vamos cair lá Pra eu mostrar pra vocês no mapa Onde é que está Aí o baú do tesouro do pirata Beleza? Então, bora lá Ok, pessoal Estamos aqui no avião E vamos mostrar aqui pra vocês Onde é que vai estar ele Deixa eu ativar aqui o meu mapa do tesouro Vai que tá lá perto Bem O próximo mapa do baú do tesouro Ele está bem aqui, ó, cara Perto aqui dessas casinhas aqui, tá? Vamos pular logo aqui Já vamos se direcionar logo pra lá, velho Ó, já tem carinha indo pra lá, mano Tem aquele estrela ali Que dá de você pegar ali Algumas armas ali Ele tá bem aqui próximo a essa curva Ali onde tá caindo aquele doido ali, ó Tá ali, ó Então vamos tentar já pegar alguma coisa Nossa senhora Já tem cara lá na frente, velho Como é que esse cara chegou lá já? Mano, não sei Eu acho que não vai dar de cair logo lá Pra pegar, velho Porque os caras provavelmente estão Ó, já tem um caindo aqui nessas casas aqui, ó Pra pegar a arma, velho Eu acho que eu vou tentar primeiro pegar uma arma aqui Pra depois eu ir lá Porque os caras já estão pegando uma arma ali, né? E Tem aquele pequeno probleminha do delay, né, cara? O lag, né? Delay É do lag aqui, velho Aí você já viu, né, mano? Pra conseguir trocar com esses caras aqui Aquela luta Olha lá, ó Já tem um lá Já tem dois lá Vamos tentar fazer amizade com eles Já vi uns carinha ali atirando ali atrás Vou ir pulando pra cá Ó Chegou aqui, ó Botãozinho de cave Aqui, ó Cabe Pronto Vamos cavocar aqui logo Vou tentar ficar bem próximo deles aqui Porque se alguém atirar Eu espero que pegue neles primeiro, né? Ó Já achei aqui, ó É bem aqui, ó Tá? Deixa eu marcar aqui Tirar o print aqui Tirar outro print aqui Beleza Deixa eu sinalizar aqui Pra todo mundo aqui Onde é que tá Fechou Não Não quero amizade com você Pronto Corre, 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 corre Ixi O outro me matou Mas tá de boa Já peguei Já mostrei pra vocês Onde é que é Beleza, galera? Então é isso aí, galera Vamos ver agora O que que veio aqui, ó Baú do tesouro pirata, mano Eu vou soltar esse vídeo Antes da meia-noite Lembrando que Esse mapa do baú do tesouro aqui Aliás, esse baú do tesouro Que eu peguei agora Ele só vai estar disponível no Brasil Depois do dia 29 de dezembro Depois das 4 horas da manhã, tá? Que vai estar disponível Esse que eu mostrei agora Aqui no vídeo, tá? Então, olha aí O que que veio aqui Então, galera Comenta aí embaixo Quantas árvores de Natal Você pegou Já no servidor brasileiro, tá? No primeiro dia Porque o máximo Que eu consegui foi 15 Depois disso Não ganhei mais Então comenta aí Se eu quero ver Se pra todo mundo Tá desse jeito Beleza? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo Eu sou o Marcelo Apontes Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui